O desentendimento envolvendo um homem de 44 anos e uma mulher de 37 anos foi parar na polícia militar. De acordo com informações, o suspeito de 44 anos tem um filho com a vítima de 37 anos. E conforme foi registrado o boletim de ocorrência, uma briga no centro de Alta Floresta, dentro da loja dele. Segundo informações, ele chamou a mulher com quem tem o filho para conversar sobre o filho. Ela foi até a loja, chegando lá por volta das 17 horas, começaram a conversar, mas olha só, uma discussão já foi registrada. Os ânimos à flor da pele e ele, conforme a vítima acusa, já começou a se alterar, a lhe xingar, falar palavras de baixo calão. E ali ela levantou para ir embora, porque a conversa era sobre o filho, mas com ânimos alterados, a mulher, segundo ela passou, já levantou para ir embora. Foi quando ele também se levantou e foi para cima da vítima. Naquele momento, olha só, o filho assistindo a briga da mãe e do pai, o filho tentou intervir, tentou segurar o pai, mas não conseguiu. Foi quando, então, o homem acabou desferindo socos na mulher com quem tem esse filho. Acabou desferindo socos e funcionários da empresa foram quem cessaram, foram quem contribuíram para cessar as agressões. Naquele momento, a mulher saiu do local, procurou a polícia militar junto à central de operações. A polícia militar fez diligências, mas o suspeito, ele desapareceu naquele momento. No entanto, ele foi denunciado por agressão, por tortura psicológica contra a mãe do seu filho. E o filho estava presente, viu tudo o que aconteceu. O caso já foi encaminhado à delegacia de polícia civil para uma investigação. O caso já foi encaminhado à delegacia de polícia civil para uma investigação.